O Espírito Santo diz pra mim o que fazer pra brigar contra aquele que só fez te amar. O Espírito Santo diz pra mim o que fazer pra brigar contra aquele que só fez te amar. O Espírito Santo diz pra brigar contra aquele que só fez te amar. O Espírito Santo diz pra brigar contra aquele que só fez te amar. O Espírito Santo diz pra brigar contra aquele que só fez te amar. O Espírito Santo diz pra brigar contra aquele que só fez te amar. O Espírito Santo diz pra brigar contra aquele que só fez te amar. A gente só trabalha, se você pegar o seu rei, A gente só trabalha, se você pegar o seu rei, Eu vou usar o seu rei. Amém. 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 Vivinho, velho. Espera, esse é? Amém. Amém. Amém.